Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sérgio Lopes do canal MS Dicas Atomotivas com mais uma dica. Gente, barulho batendo na parte de trás do Nissan Versa, você percebe ali como se fosse por detrás do banco traseiro, ali naquela área, quando está andando no paralelepípedo, em calçamento, você percebe aquela zoadinha como se fosse uma lata solta, como se fosse uma parte metálica solta, batendo uma com a outra, vibrando, e essa vibração incomoda bastante, e você levanta o carro, bota no elevador, o mecânico levanta, olha tudo embaixo do carro, passa a chave em tudo, aperta tudo, não acha o defeito e o carro continua batendo, você abre o porta-malas, vê se alguma chave de roda está solta, macaco, se tem alguma coisa solta dentro do carro, não tem, você fecha o porta-malas e o carro continua batendo, e você já está pronto de ficar louco com esse barulho que ninguém consegue achar. Depois eu vou revelar para você agora, onde é esse barulho, gente, o que é que está acontecendo muito nesse Versa, e que as pessoas não estão achando esse barulhinho, que incomoda bastante, tá bom? Eu vou lá na mala agora, abrir o porta-malas para vocês e mostrar onde é o defeito desse carro, tá? Aqui é uma unição Versa, 1.616 válvulas, ano 2014, e está fazendo esse barulho que eu falei para vocês. O dono do carro já está muito incomodado com esse barulho e pediu para que eu procurasse, e eu fiz o caminho natural, levantei o carro, olhei embaixo, o escape estava solto, os dissipadores de calor, aquela parte, aquele revestimento de alumínio, se estava solto, vibrando, olhei tudo, e embaixo do carro não tinha nada de solto, nada de anormal. E aí eu consegui encontrar o problema e vou mostrar para vocês agora o que é, beleza? Pronto, gente, o porta-malas do carro aberto, tá? Então deixa eu mostrar aqui para vocês onde é o bendito, a bendita zoadinha que faz o barulhinho. Ó, tem essa cinta aqui, pessoal, ó, essa cinta de plástico aqui, ó, que vai de um canto a outro, tá? Ó o que é que ela faz, ó. Bate muito, pessoal, bate muito, 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 incomoda bastante, tá? E às vezes a gente abre o porta-malas e não, tá vendo, ó? A gente abre o porta-malas e não consegue identificar que é isso aqui. Mas isso aqui está batendo bastante, certo? Eu já botei alguma coisa aqui para prender, para eu testar se o barulho parou e o barulho parou, tá ok? Então, assim, realmente era isso aqui que estava batendo. Então eu vou dar um jeito aqui de prender, vou ver o que está acontecendo aqui, e fazer alguma forma aqui para ele ficar preso certinho, para ele parar desse, dessa vibração, ó. No calçamento incomoda bastante, beleza? Era essa dica que eu tenho para dar pessoal para vocês, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se você gostou aí, dá o seu likezinho, se você é novo no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, compartilha o nosso vídeo. E é isso aí, forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo do canal MS Dicas Automotivas.